Fala rapazes, que valeu, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, é o seguinte, mano, mais uma caçadinha gamer, dessa vez, mano, no cenário um pouquinho diferente, né, não estou na área do Playstation 3, estou na área do Nintendo, por assim dizer, tem aqui meus consoles, tem aqui meus Wii, tem aqui meus Nintendo DS, tem tudo, por quê, mano? Porque eu simplesmente peguei mais um Nintendo DSi rosa, cara, e ele também tem vários jogos, né, quatro na caixa, acho que mais uns oito fora dela, ou seja, ele não tem a caixinha original, mas tem os quatro na caixa que vai ficar pra minha coleção e os outros eu estarei vendendo. E bem, eu tenho certeza que você pode estar pensando, Silvio, eu assisti um vídeo, é, a semana passada que você postou que você pegou um Nintendo DSi rosa, sim, exatamente, pra provar que eu não estou utilizando o mesmo console, tá aqui, ó, os dois aparelhos, tá bom, eu vou mostrar o que eu peguei, que eu acho que qual que é agora, pra vocês verem como está funcionando bonitinho, tá certo? Então, antes de mais nada, clica no like, se inscreva aqui embaixo, a gente tem vídeo todos os dias da semana aqui, e também toda semana tem caçada gamer. E se você tiver interesse em qualquer um dos cartuchinhos que eu mostrar pra vocês, eu vou estar vendendo a 20 reais. Detalhe, não são jogões, tá bom, só joguinho completamente B aí, pra você comprar pra sua filha, pro seu filho se divertir, provavelmente pra sua filha, porque é muito jogo, né, como vocês viram pela thumb aí. Mas enfim, vamos começar então pelo aparelho, galera, olha só, o console está em excelente estado, exatamente como tá o outro, ó, vou pegar os dois pra vocês fazerem uma equiparação, ó, certo, ó? Os dois estão, tipo, idênticos, basicamente, né, no caso é esse aqui que eu peguei. Eu troquei a canetinha, porque veio uma canetinha branca, coloquei no meu DS branco, que tava com a caneta toda ferrada, e eu já tinha comprado a rosinha pra deixar aqui, tá certo? O legal desse daqui é que eu já vendi pro meu irmão, tá certo? Senão eu estaria vendendo ele pra vocês, tá, galera? Mas, ó, ele abre aqui, bonitinho, ó, vou ligar o console pra vocês verem. Bom, ele tá aqui funcionando normalmente, dá o toque aqui na tela, certo? Tudo bonitinho, normal como deveria ser. E aí eu já vou colocar um cartuchinho aqui pra gente ver, então vamos mostrar os games agora. E aqui estão os cartuchinhos que não vieram na caixa, tá certo? São oito joguinhos, então eu estarei vendendo 20 reais cada um, com exceção de um deles que eu estarei pedindo 40, tá bom? Que são eles? Olha só, primeiro jogo, jogaço, Mario Kart DS. Esse daqui, né, esse já foi vendido pro meu irmão, como eu já falei, e o Mario Kart vai pra ele também, pra ele poder ficar jogando e tudo mais. O outro jogo, que é o jogo de 40 reais, é o Sonic Colors. Infelizmente eu não tenho a caixinha dele, senão seria bem mais caro, poderia pedir um preço bem mais camarada, ou provavelmente ia ficar pra minha coleção. Mas eles estão funcionando perfeitamente, tudo em ótimo estado. Vou até colocar ele no console pra vocês verem como tá funfando. Aí aqui já começa a festa, né, por assim dizer, ó. Temos aqui, que jogo é esse My Little Pony, né, sensacional. O outro jogo aqui é Hello Kitty Party, né, jogo da Hello Kitty. Tem mais um joguinho da Hello Kitty aqui, tá, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, peraí, vou aproximar. My Baby First Steps, os primeiros passos do meu neném. É bizarro esse jogo aqui, cara, é pra você cuidar de criança, é basicamente esse. Temos aqui Nintendogs, esse também vai com o meu irmão, né, pra ele poder jogar com a esposa dele. E o último jogo é Cooking Mama, tá certo? Todos os títulos aqui, com exceção do Nintendogs e do Sonic, é 20 reais, tá, galera? Então é tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui apenas, ó. São cinco joguinhos bonitinhos aqui, todos afeminados. E o Sonic Colors que tá aí por 40 reais. Agora eu vou colocar ele aqui, só pra vocês verem como tá funcionando o aparelho bonitinho. Eu coloco ele já lê, se liga só, ó, tá aqui, ó, vou só colocar, ó, se liga. Viu? É imediato o negócio, é muito bom, o console tá funcionando perfeitamente igual o outro. Vou deixar aí pra vocês verem bonitinho, tá certo? A Sega, tudo certinho, Sonic, Mob Clip, Videocodec, vamos lá. Ó, que bonitinho, rapaz, ó. É bem bonito esse jogo aqui, mano. Tem pra Nintendo Wii também, que eu ainda não tenho pra coleção, mas realmente é muito legal. Tá aí, funfando perfeitamente, galera. Então, manos, agora eu vou mostrar os quatro jogos que vieram na caixa. Também são jogos pra meninas, por assim dizer. E bem, quando eu digo jogo de meninas, é meio óbvio, né, mano? Disney, né, princesa da Disney, eu acho que eu tenho parecido com esse. Ah, eu tenho Magical Jewies e Encanted Journey. Ai, que coisa doce. Os quatro títulos estão completinhos com manual, sensacional. Esses vão ficar pra minha coleção, né, só pra fazer um agrado. Esse aqui, qual é? Barbie Jet Set Style. Muito bonitinho, muito bacana. Tinkerbell, The Great Fairy. Muito fofinho. Esse daqui, eu diria que a língua dele tá mais bonitinha de todos. E o último é o Phineas e Ferb, que tá bem zoadinho, galera. Olha só, tá meio ruim aqui, porém a lateral dele não tá tão feia. Então, eu acho que vai dar pra deixar na coleção. E talvez se eu vender o outro DS Rosa que eu tenho, talvez eu mande esse daqui junto só pra fazer ali um combo mais legal. Então é isso, viu, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like. E essa foi a caçadinha de hoje. Eu sei que ela é mais leve, mais sutil, mais tranquila. Nada muito exorbitante, tipo coleção de Playstation 3, jogos raros e tudo mais. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer aqui. E pra quem ainda não me acompanha, me siga no Instagram, o link está aqui na descrição. Caso você tenha interesse de comprar qualquer um desses jogos que eu mostrei pra você aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos. Deixe seu like, se inscreva no canal. E não se esqueça de acompanhar todos os vídeos aqui. Beleza? Muito obrigado. Fique com Deus. Fui. 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 Fui.